Você saber que tem uma nova forma de você fixar mensagens nos grupos do seu WhatsApp? Então fica comigo até o final desse vídeo para você ver como é bem simples depois dessa nova atualização. Caso você tenha algum tipo de grupo e quer deixar fixado aquele tipo de mensagem, porque é uma mensagem muito importante, agora no WhatsApp você vai conseguir deixar nessa forma fixada. Primeiramente você vai lá na Play Store, atualiza o seu WhatsApp, depois você vai, acessa o seu WhatsApp e vai no grupo que você quer fixar mensagem. Chegando lá no grupo, você vai e digita o que você quer fixar. Depois que você escreveu, você vai e envia ele, e aí você vai, seleciona a opção, vem aqui em cima nos três pontinhos e vem na aba de fixar. E aí aqui você tem a opção de quanto tempo você quer deixar fixada aquele tipo de mensagem. Se você quer em 24 horas, em 7 dias ou 30 dias. Vamos supor que eu quero deixar em 30 dias, e aí você vem e clica aqui na opção de fixar. E aí lá em cima você pode reparar que vai ficar aquela mensagem fixada para qualquer pessoa que entrar naquele teu grupo. A pessoa vê qual é o tipo de mensagem, e aí ela pode acabar tomando algum tipo de iniciativa através daquela mensagem que você deixou salva lá em cima. Bom pessoal, por hoje é só, espero que vocês tenham aprendido a fixar dessa forma nos seus grupos do WhatsApp, e até o próximo vídeo. E aí Tchau, tchau.